Fala, pessoal! Meu nome é Carolina Valiter e na semana que vem eu estarei em São Paulo, no 8º Congresso Internacional da Abrates, participando com uma palestra sobre currículos visuais. Nessa palestra eu quero bater um papo com vocês sobre a função desses currículos, como a gente consegue montá-los e por que eles acabam sendo recursos muito importantes e úteis na hora de prospectar novos clientes no mercado da tradução. Enfim, a gente tem um encontro marcado às 10h30, no sábado, dia 27 de maio. Vejo vocês lá!